Fim da Linha Tá me procurando também Sigo a luz da lua e você vem Seu olhar de menina Ilumina o nosso caminho pro mar E tudo que eu faço ou possa fazer Com todo cuidado regar esse shot pra você Fiz versos então pra falar de amor Em cada saudade lembro do seu cheiro de flor É minha canção pro seu coração Vem cá, vem me beijar Um abraço pertinho colado Seu corpo molhado, dourado de sol Estrelas caindo, barco no farol Vem cá, vem me beijar Um abraço pertinho colado Seu corpo molhado, dourado de sol Estrelas caindo, barco no farol E tudo que eu faço ou possa fazer Com todo cuidado regar esse shot pra você Fiz versos então pra falar de amor Em toda saudade, lembro do seu cheiro de flor É minha canção pro seu coração Vem cá, vem me beijar Vem cá, vem me beijar Um abraço pertinho colado Seu corpo molhado, dourado de sol Estrelas caindo, barco no farol Vem cá, vem me beijar Um abraço pertinho colado Seu corpo molhado, dourado de sol Estrelas caindo, barco no farol Estrelas caindo, barco no farol